Olá, meninada! Eu sou a Pró Elisa e vim brincar hoje com vocês! Olá, pessoal! Eu sou a Próci. Nós estamos juntas para fazermos algo bem divertido. Ai, que bacana, Próci! E do que vamos brincar hoje? Hoje nós vamos brincar... De quem? Brincar de quê? Brincar de quê? Brincar de quê? Todo mundo quer saber! Para vocês saberem, eu vou precisar que vocês fecham seus olhos. Fechar os olhos, surpresa! Ai, tá! Um, dois, três e já fechei! Eu trouxe algo bem legal, especial. Ai, quero saber! A nossa brincadeira vai ter algo bem cheirosinho. Sente o aroma. Hum! Eu gosto dessa corritinha. Mais uma dica. A nossa brincadeira... Põe a mão assim para cima. A nossa brincadeira tem um grão que se transforma em algo. Ó, faz um barulhinho, hein? E aí, adivinha o que é isso? Posso comer? Sim, pode comer! Pipoca! Ah, perdão! Próci, eu sei uma brincadeira muito divertida com pipoca. Sério? Aham! Você quer aprender? Quero aprender. Meninada, vocês querem aprender a brincar com a pipoca? Vamos brincar de pipocar? Vamos! É! Olha lá, hein? Prepare! Mas antes de começar a brincadeira, que tal a gente descobrir da onde que vem a pipoca, hein? A Próci contou que a pipoca vem de um grão. Vou mostrar para vocês que grão é esse, tá? É esse grão aqui, ó. É o grão de milho. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, vou virar minha mão assim, ó. Estão conseguindo ver? Estão? Vou colocar mais pertinho. Esse é o grão de milho. E esse grão vem assim, ó. No sabubo. Isso mesmo. E aí a gente debulha ele todo, tira os grãos, passa por um processo, vai para a panela, esquenta aquela panela e esse grão, poc, estoura e vira uma pipoquinha assim, ó. Bem branquinha. Bem gostosa. Quem aí gosta de comer pipoca? Eu adoro pipoca. Aprenderam, meninada? Da onde que vem o milho e o grão e a pipoca? Não tem mais o que a gente pode fazer com o milho, Tó? Hum, dá para a gente fazer bolo de milho. Dá para fazer canjica. Mingau. Mingau. Pamunha. O que mais, hein? Deixa eu pensar. Lembra aí, Próssice, se tem mais alguma novidade. Dá para fazer o óleo. O óleo para os alimentos também é feito com milho. Hum, dá para fazer muitas coisas com grão de milho, não é? Muitas coisas gostosas. Muitas coisas gostosas. E que tal agora a gente aprender a brincar? A brincadeira é a seguinte. Vamos precisar de pipoca. Mas quem não quiser usar a pipoca para brincar e a gente não vai usar para brincar agora, a gente vai fazer a nossa pipoca de mentirinha. Sabe, Próssice? Pipoca de mentirinha feita com papel higiênico. A gente arranca um pedacinho do papel e amassa, enrola, faz um grãozinho de pipoca estourado assim, ó. Viram, meninada? Boa ideia. Isso. Tem que usar bastante os dedinhos para poder conseguir fazer esse movimento de enrolar. Tenta você, Cí. A gente pode colocar aqui nessa vasilha. Isso. Joga aqui nessa vasilha quando você terminar. A gente vai precisar fazer muitos grãos. Ou melhor, muitas pipocas. Pipocas e pipocas. Porque a brincadeira é uma brincadeira que a gente vai precisar de mais de 20. Mais de 20. Vão fazendo e vão contando, tá, meninada? Vamos lá. Vamos lá, Próssice. Capricho aí. Bem rapidinho. Para a gente poder ter uma quantidade boa de pipoca. Pipoca de mentirinha. Para poder ensinar a outra etapa da brincadeira. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Quem for colocar uma música, Próssice, para a gente poder cantar e amassar? Vamos lá. Coloca uma música aí, Próssice. A gente vai amassando o papel. Cantando e dançando. Vamos lá, meninada. Ó. Uma pipoca estourando na panela. Próssice. Eu acho que nós já temos uma quantidade muito boa de pipoca Agora, com o nosso baldinho cheio de pipoca Pipoca de mentirinha Vamos precisar de duas xícaras Olha, menina Eu peguei duas xícaras da minha casa Mas vocês podem pegar xícara de plástico também, tá bom? Essas daqui, ó Coloca uma assim, ó De cada lado Porque uma xícara vai ser minha E a outra xícara vai ser da Proci Tá? E aí vocês vão pegar duas vasilhinhas Duas cumbuquinhas Para colocar na frente da xícara Tá? Então aqui, ó As xícaras e as cumbuquinhas Isso mesmo A vasilha de pipoca vai ficar aqui no meio Vou colocar a patoginha de pão aqui do lado Porque a gente não vai usar ele agora E vamos fazer o seguinte Olha para a xícara A gente vai colocar o grão de pipoca Aqui em cima da xícara E para acertar essa pipoca aqui dentro Você não vai poder usar as mãos Vamos usar o ar que sai da nossa boca Então vamos ter que assoprar Assoprar forte ou assoprar fraco Vocês aqui vão descobrir Combinado? Eu vou tentar aqui sozinha, tá? Uhul! Consegui! Tem! E aí, Proci? Tenta você agora Minha fé! Vamos lá Proci também conseguiu Minha nada Então agora A gente vai começar a brincadeira Aumenta o som, Proci Que vamos começar a assoprar Quem conseguir acertar mais grãos Dentro da vasilha Ganha Ao final da brincadeira Vamos contar, hein, Proci? Um, dois, três E já Começou! Vamos lá Vamos lá, menina Ela tá acabando Ai, errei Acabou, Proci? Ainda tem, ainda tem Acabou Vamos contar agora? Vamos lá Vamos lá, menina Eu vou contar o meu E a Proci vai contar o dela Vamos descobrir Quem ficou com a quantidade maior de pipocas Na vasilha Tá bom? Então vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Ops Caiu uma no chão, Proci Dez Onze Eu consegui Onze pipocas Vamos ver quantas Proci conseguiu Vai lá, Proci Vamos ajudar Proci a contar Um Um Dois Dois Três Quatro Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E agora, meninada Quem acertou mais pipocas? Eu Ou a Proci? A Proelisa Ou a Proci? Hum? Vamos pensar? Eu acertei onze pipocas E a Proci acertou dez pipocas Qual o número que é maior? O número onze Ou o número dez? Tempo para pensar E aí? Acertou! Quem disse que a maior quantidade está no número onze? Acertou! Então a Proelisa ganhou por causa de uma pipocas! Ei, meninada, gostaram da brincadeira? Eu espero que vocês façam em casa Brinquem bastante Se divirtam bastante de pipocar Porque nós vamos continuar a brincar por aqui Até mais, meninada! Tchau, tchau!